Anderson do canal, você querendo? Rapaziada, tamo de volta aqui com o jogo Midford Speed World, tá? Tamo voltando com esse jogo aqui com o segundo vídeo aqui agora, né? Do canal. Mas, vamos tentar fazer o que a gente falou no vídeo anterior, que é tá pegando o Bugatti, tá? Vamos entrar aqui rapidinho pra vocês terem noção aqui. Quem não viu o último vídeo, volta lá no primeiro e depois volta nesse. Vou deixar o card aqui nesse aqui, já clica lá em cima lá e vai ver. É um joguinho, cara, que foi retirado da EA, mas ele tá voltando agora em 2020 com um grupo diferente aí, né, meu? Que tá tentando trazer de volta esse jogo aí à tona aí pra quem querer tá jogando assim como eu, né? Que já joguei pra caramba ele, né? De 2010 a 2015 eu joguei esse jogo. Então, eu joguei muito. Então, eu sei falar bem dele, rapaziada, tá? Tenho bastante coisas boas e ruins pra contar desse jogo, rapaziada. Ruim porque tinha muito hack. O resto era tudo de boa, mano, tá? Vamos tá pegando aqui o diamante. Eu já sei onde ele tá, tá, rapaziada? Eu já tava jogando anteriormente, quis adiantar ali. Tô com 14 diamantes e falta só um pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Vamos teleportar pra lá. O jogo é bacana, rapaziada. Se você quiser tá vendo live desse jogo aqui, Need for Speed, aqui no canal, deixa nos comentários aí pra mim. Se quiser tá sabendo mais sobre o jogo, deixa nos comentários que a gente pode tá respondendo. E o melhor de tudo, dá pra você jogar com ele no controle, né, meu? Que nem eu tô jogando pelo computador e pelo controle. Não sei se vocês estão vendo, eu coloquei uma camerazinha abaixo aí, ó. Já localizei, ó. Deixou um mapa enorme ali, rapaziada. O GPS, né? Enorme ali. Então, ele tá dentro daquele ciclo amarelo ali. Vocês estão vendo? A gente peguei o último. Vamos ver se a gente consegue fazer umas duas ou três corridas aí. Juntar dinheiro pra pegar o... O Bugatti, né? Deixa eu ver quanto que tá o vídeo aqui. Tá dois minutos, dá tempo pra eu fazer uma live. Uma live. Um videozinho de... Sei lá. Ah, pessoal, gente. Olha aí, mano. Pega um cartão ali. Olha lá, foi pra 342. Falta ali um pouco mais de 100 mil, rapaziada. Eu sei onde tem essa corrida aqui, ó. Se eu fizer duas corridas dessa aqui, Eu pego esse Bugatti. Vamos ver se a gente pega ele, né? Se der 20 minutos do vídeo, mano, perdoa, gente. Mas eu não vai ter corte. Então, pra vocês verem que eu vou pegar esse Bugattão hoje. Por que que eu não já peguei, rapaziada? Eu perdi a outra conta. A outra conta não tá entrando no outro servidor. O outro servidor fechou. Né? Que eu tava jogando lá que também tem o Bugatti, tá? Quiser baixar o jogo, Tem um card lá no vídeo anterior lá Que explica certinho o passo a passo. Você tá baixando ele, tá? E tá jogando ele. Dá pra jogar multiplayer também, tá? Vamos tá fazendo aqui partida sem ser no multiplayer mesmo. Porque se eu for jogar no multiplayer, eu vou perder, tá? Lembrando, tem muita gente usando hacker aqui, rapaziada. Não dura uma semana, tá? Essa aqui é a minha mesma conta. Só que eu não consegui entrar no mesmo server que eu tô. Entendeu? Mas quem tá usando hacker aí, essas paradas aí, mano... Tá se lascando, cara. Não tá, não tem... Ó, mano, os caras... Muito... A máquina é muito ruim, cara. E eu sou pior, ó. Computador já tá... Eu tô em quase último aqui, ó. Eu tô em quarto, na verdade. Tá? Quem quiser tá baixando o jogo e tá jogando online comigo aí... E... Eu posso tá comentando aqui no canal também, tá? Pode se inscrever aí no canal aí. Tá jogando comigo online aqui também, tá? Eu já joguei com o meu irmão aqui, então por isso eu sei que tá funcionando, tá? Baixei, tem mais de uma... Essa aqui tem uns oito dias que eu jogo. Né? Só que assim, já era pra tá com o Bugatti já. Eu já tinha os dois milhões. Só que aí a minha conta, quando eu voltei, era só tinha um carro na garagem. Aí eu falei, fazer o quê? Vou remar tudo de novo. Aí eu remei tudo de novo. Já tô aí com o McLaren 720S, se não me engano. Ó, bateu aqui é preju, rapaziada. Tô em quarto de novo ali, mano. Você vê, contra o computador já é ruim jogar. Multiplayer muito mais competitivo, rapaziada. A molecada jovem aí que joga esse jogo e começou, conheceu agora. Tá jogando muito ele. Joga, tem muita, como é que fala, é... Coordenação motora melhor do que os tiozão que nem nós de 2010 que jogava, tá? Assim como eu. Mas eu consigo dar uns 300 e lá vai fumaça aqui, rapaziada, com esse carrinho, viu? Se eu passo 320 ali, pelo menos. Tô ali a 300. Ah, 300 e... Meu, já, viu? Caiu de Fórmula 1, rapaziada. Não é possível. Olha lá. Vai sem frear. Vou entrar ali sem frear, rapaziada. Sem frear, quase que eu... Reduzir... Eita, mano. Pra que reduzir e der de cara com... Você reduzindo, rapaziada? Você fica... É melhor, tá vendo aqui, ó. Você joga de boa. É de boa, mas não de boa, né? Tô enferrujado, rapaziada. Não leva isso em consideração, não, tá? Leve em consideração o jogo. O jogo é gostoso. Você baixar ele aí. Dá umas lagadas, que nem agora tá meio lagado. O servidor deve tá meio devagar lá. Mas tá funcionando. Isso aqui é um servidor, rapaziada, tá? Quando você baixa ele aí no computador, assim como eu, eu apaguei ele e baixei de novo, ele vem com um plugin malicioso, alguma coisa lá. O Windows Defender segura ele, tá? Não deixa ele... Aí você só habilita lá, deixa pra mostrar, né? Não sei se é mostrar o que fala. Permitir. Você permite, tá? Aí você avisar que é hacker não é não. É o jogo, tá? Pelo menos aconteceu isso assim comigo e não deu nada, tá? Até agora. Aí já tô em primeiro ali de novo, ali. Não tinha nem notado. Muito da hora, velho. As pistas são enormes. Parece um... Que a gente dá uma volta no mundo aqui com essa corrida. Mas ela dá... Ela dá bastante dinheiro, cara. Dependendo, você ganha cartão de dinheiro aqui, tá? Ganha peças pro seu carro. Ganha motor, ganha turbo, tá? Confesso. É igual aos outros jogos que eu jogo aqui. São jogos difíceis. Tira no COD Mobile que eu jogo, que rapidinho lá tem você seguir as missões diárias lá. Você adquire suas armas boas no jogo lá também. Dá pra você... Tá fazendo uma boa performance. Caramba, eu tô parecendo um boi aqui lambendo a grama. Meu Deus do céu. Mas já tomo aqui na primeira volta. Há quatro minutos ali. Eu acho que não vai dar pra gente pegar o Dino, não. Mas a gente vê se a gente pega. Porque a gente vai numa corridinha menor pro vídeo não ficar tão grande, né, rapaziada? Tá pertinho. Tô com um milhão e trezentos ali. Custa um milhão com a cento e cinquenta. Primeira volta já foi. Tomara que dê uns sessenta mil, rapaziada, a corrida, tá? Geralmente ela dá sessenta mil pra mim. No começo dá uma merreca, rapaziada. Você tem que subir seu nível aí. Mas pra upar o nível aí no primeiro dia, você já vai pro nível vinte e já pega o Maquilarizão igual esse aqui, ó. É o terceiro dia que eu jogo de novo esse jogo. E já tô com o Maquilarizão e já tô no level trinta e quatro ali. Vou pegar o level trinta e cinco agora com vocês aí e desbloquear o Bugatti. Por que que eu não peguei o Bugatti? Você tinha dois milhões e pegou o Bugatti antes. Por quê? Porque eu já queria pegar o Bugatti e upar ele. Deixar ele já com o motor top. Pelo menos. Você vai pegar o Bugatti, rapaziada? Eu já vou te explicar. Ele não vai vir, que padre. Ele não vai vir turbo. Ele não vai vir. Vai. Com a velocidade comum do carro. Mas pra ficar incomum, tem as peças ultras aqui. As peças prestígio aqui também do jogo que você tem que comprar. E cada peça custa cem mil, cara. Mas você pode ganhar também nas corridas, tá? Mas as peças high-end são difíceis. Existem cartões aqui que você compra que você pode tá ganhando elas. Eu falo pra você não arriscar. Tenta juntar dinheiro, que é mais fácil, do que você comprar lá um cartão de 600 mil e vir uma peça mais ou menos, tá? Ou duas mais ou menos, tá? Ultra. Sendo que a gente precisa das pró pra colocar num carro desse que eu tô aqui. Precisa de peça pró. Confesso que as peças que tão no meu carro aqui eu não comprei nenhuma. Eu ganhei todas, tá? Posso tá mostrando também no próximo vídeo. Mas se eu começar a mostrar um monte de coisa aqui, tem muita coisa dentro do jogo que dá pra você... Não é só correr aqui não, rapaziada. Que nem eu tô fazendo, não. Agora eu diminui bem agora, pensando que não tinha carro ali. Não tinha carro, que bosta. É fogo. Eu ia pela contramão ali, mas é embaçado. Vou por aqui por baixo mesmo. Sempre tem negra aqui nas curvas, ó. Tentar ficar em quinta marcha aqui, mas tá difícil. Por que eu tô indo na manhã, rapaziada? Porque tudo aqui dá dano no carro e eu tô precisando do dinheiro, né, meu? Falta mais de cem ali, ó. Sente uns quebradinhos. Se eu ganhar um cartãozinho aqui de vinte e cinco ou trinta mil ali... Já tá bom dar uns cartões de doze, quinze, vinte e cinco, cinquenta, trezentos mil. Se eu pegar um cartão desse aqui agora com vocês aí, é incrível, rapaziada. Meu irmão pegou três cartões desse seguido, comprou esse McLaren no level vinte, mano. Quebrar pra caramba. Eu comprei o meu McLaren, esse carro que vocês tão vendo aqui, eu comprei no level trinta. Por quê? Passou do level trinta, começa a demorar mais, mas você começa a ganhar mais, entendeu? Subiu o level ali, você vai ganhando mais, tipo, doze mil, dez mil a mais, cinco mil a mais por level. Então, quando eu tiver aqui nos setenta, eu vou tá ganhando, tipo, seis mil. Então, aí já fica bem mais fácil pra tá comprando os carros. Tem vários carros na garagem lá que eu quero comprar. Tem a BMW M3 nova lá, que eu quero comprar. Tem o... Qual é o nome do carro? Além do Bugatti. Supra. Novo. E o Polister. Acho que é assim que fala. Polister. Polister. Sei lá. É um carro bom também lá. Só que tá caro, né? Mas eu quero só porque é carro novo. Os caras implantou esse carro dentro do Need for Speed, rapaziada. Não tinha ele. Os caras implantou esse McLaren 720S. Aqui é o McLaren normal que tinha aqui dentro. E um outro lá, que é o F1. É feinho, mas anda pra caramba. É um capeta, mano, nesse jogo. Quem joga sabe de qual carro que eu tô falando. É o McLaren. Aí, guys. Tomara que dê dinheiro. Tem uma que bug em que não dá. Tá? Vocês estão vendo o controlinho aqui na minha mão, né? Tô jogando com o controle do PS4. Fazia tempo que eu não usava ele pra... Fazia tempo. Ah, eu joguei no teclado. Olha lá, deu 60 mil, guys. Vamos ver se a gente pega um cartão de dinheiro agora. Um segundo. Nossa, rapaziada. Peguei um de 25. Faltou pouco ali, mano. Olha. Vamos fazer uma corridinha aqui, guys. Olha. Fazer uma corridinha. Mano, o vídeo tá com quantos minutos? Deixa eu ver ali. 11 minutos, guys. Dá sim, mano. Dá pra nós fazer uma corridinha e pegar essa bronca aí, mano. Pegar esse aqui, ó. Deixa eu ver. Não, vou pegar uma mais... Não. Pegar uma corridinha menor, mano. Pegar essa aqui. Que não tem pista, né? Geralmente pode ser uma pista... Nossa, mano. Peguei uma pista grande. A pista é grande, rapaziada. Vai dar uns 5 minutos aí. Mas tá bom. Queria tá fazendo uma corrida de Bugatti, né, mano? Olha o GTzão aí, mano. Bonito esse Porsche. Ah, e tem uns Porsche novo. Lembrei. Na frente tem um Continental. Caramba, foi embora. Deu uma freadinha. Olha o GTzão passando aí, ó. Essa corrida aqui é bem difícil, rapaziada. Tem muito carro na rua. Você tem que pegar aqui os... Os bequinhos aqui, ó. E eu não sei fazer curva. Eita. Quase que eu beijei o muro de novo ali. Aqui não dá pra acelerar muito não, guys. É muita... Muito carro. E muito... Muita curva. Olha lá. Conquista completada. Nem sei que conquista é essa. Mas ganhei 50 ali, ó. E sobe meus pontos da experiência. Lá em cima ali, ó. Verdinho ali, ó. Tô com 350. Ela tinha 300. Antigamente, quem jogava esse jogo que chegava ali a... Acho que era 5 mil. Era 4 mil. Eu pegava o Bugatti. Eu demorei... Acho que era 5 mil mesmo. Eu demorei... 3 anos e quase 4 anos pra pegar o Bugatti, rapaziada. Fora o que eu gastei no jogo que não se explica, rapaziada. E o servidor fechou. Da EA fechou assim do nada. Nos primeiros servidores que conseguiram criar, dá pra você colocar sua conta no... Aqui. Esse aqui não dá. Quem tem a conta antiga não consegue. Eu confesso. Eu tinha mais de 200 carros. Colocar essa aqui, mano. Os top... Os top zica do Braz eu tinha todos aqui. Só não tinha aqueles... Que eu acho o Badarowska, né? Os carrinhos feios lá aqui. Só tem preço. É duas voltas, brother, meu. 4 minutos, rapaziada. O vídeo vai ficar com uns 20 minutos. Que eu vou comprar o Bugatti rapidão dentro da loja lá. Antes que, né? Acabe. E vou fazer uma corrida com ele. Meu irmão... Meu irmão acho que chegou a comprar, cara. A conta dele já. Eu podia ter pegado a conta do meu irmão, né? Pra gravar, mas... Não é minha? Não é minha? Não é minha? Vamos tentar fazer mais rápido. A outra eu fiz em 2 minutos e 8. Pisa a fundo agora, rapaziada. Tô mais abusado. Já conheço a pista. Pisa a fundo agora, rapaziada. Eita! Vou pisar no muro. Se maquilar, rapaziada. Ele não tá totalmente top, não. Tá com as peças mediana. E você passa de 350 com esse carrinho aqui. O Bugatti chega a 400, rapaziada. O carro mais rápido aqui do jogo é o Bugatti. Confesso que tem um Porsche aqui também. Que anda pra caramba aqui, mano. A chave é incrível. O tanto que ele andava. É porque ele... Não é que ele tem a máxima alta. É... A reposição de marcha dele é rápido. Ele atinge uma velocidade alta. Rápido, tá? Como esse McLaren aqui. Esse McLaren demora pra deslanchar. Ele demora pra deslanchar a certa velocidade. Mas o Porsche não. Ele não tem... Pode ser que ele não chegue a 400. Mas ele chega ali próximo ali. Mas bem rápido. Então... É uma desvantagem pra quem tá tipo... Num... McLaren que nem eu aqui. Vem um Porsche aí. Que é inferior no caso ao McLaren. Mas tem... Uma potência... Caramba, minha barriga tá coçando, rapaziada. Tô coçando com o dedinho aqui. Ah lá. Vai ficar com um minuto e pouco. Fiz mais rápido, eu acho. Isso aqui. Alguns segundos. Tirando as batidas, né? Ah... Oito segundos. Vamos ver se bate, né, rapaziada. Aí os... O valor aqui, né? Falta ganhar 10 mil aí. Lasso como. Vamos avançar. Aí... Aí... Deu quase 40. Deu certinho. Vai sobrar um troquinho ainda. 65. Vai sobrar 15 mil. Vamos pra garagem aqui, guys. Rapidão, rapidão. Rapidão. Já tô feliz. Já tô dando risada sem querer, rapaziada. Nem vou pagar o conserto, calma. Vai ficar quebrado. Dois contas. Vamos aqui pra garagem dos vendedores aqui. Se você quiser tá comprando o Bugatti, velho. Joga uns três dias aí. Quatro dias aí. O jogo aí. Uma horinha aí. É uma horinha. É uma horinha. Ah, mano. Cadê a garagem? Uma horinha você pega, pô. Novo. Ó o bitelo aqui, rapaziada, ó. Você é louco. 1450. Já foi pro pai. O vídeo tá com 17 minutos, rapaziada. Vou fazer uma corrida pequenininha com ele. Mas primeiro eu vou ver se eu tenho alguma peça mais ou menos lá, né? Tipo. Não, não é isso não, Anderson. Não é treinando esse bagulho errado. Peças não. É habilidade. Habilidade não é performance. Agora eu tenho que esperar, mano. Ai, meu Deus do céu. Mas é nosso, rapaziada. Olha o danadão aí, ó. Ó. Olha o danadão aí, ó. Aqui ele não tá com muita coloração. Ele tá meio foscão, né? E tem até carenagem pra ele, mano. Ah, mas eu não tenho dinheiro, né? Bom, beleza. Será que não tem? Não adianta arriscar. A ver se tem alguma coisa que eu ganhei pra ele. Dá pra colocar? Só se for as placas e o rebaixamento, rapaziada. Se é que eu tenho algum. Não. Vamos sair fora daqui. Nem vou mais upar ele. Depois a gente coloca o motor, essas paradas aí. Porque aqui, rapaziada, ó. Quer ver, ó. Personalização. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vai ficar com 20 minutos esse vídeo, meu Deus. Tá vendo? Ele não tem motor, não tem nada, ó. Você ganha, tá vendo aqui, ó. Ó, tem uma peça boa aqui, ó. Mas eu não vou gastar com ele, não. Porque eu vou estar jogando fora a peça. Posso estar colocando um carro melhor. Finalizar. Vamos voltar. E vamos pra rua. Vamos sentir o barulho do danado, né? Nossa, você é louco, cachorro. O bagulho é top demais, rapaziada. Vamos pra essa corridinha aqui, ó. Ah, mano. Devia tentar fazer uma multiplayer, né, mano? Pagar de gatão, né, mano? Ó. Caramba, parece o carro do Batman, mano. Ixi, ó. Facinho o passo nos caras, mano. Nossa, meu. O carro é muito duro, rapaziada. É um tijolo. Nossa, mano. Pra pilotar, eu vou falar pra você, rapaziada. É ruimzinho, viu? Mano, eu já tô 200 e pouco. Sem pisar. Cê é louco, pai. Não tem como. O Porsche é rápido, mas o bugatão, ó. Esse aqui, pelo menos. Tem outro aqui, tá, rapaziada? Tem um Veron aqui. Esse aqui é o Dino. Esse carro aqui é 2020. Mano, o carro é brabo, rapaziada. Não tem nada, ó. Ó. É duro, hein? O performance dele é... É duro. O carro é arisco, mano. Marcha muito rápida. Ainda pega um beco desse aqui apertado ainda. É duas voltas. Primeira volta, 1 e 4. Vamos ver se a gente bate esse tempo aí, rapaziada. Bate o tempo no muro. Não corta o caminho, não, porque... É apesar que eu cortei. Sempre tem um carro nessas esquinas, gás. Se quiser tá vendo mais vídeo aí, eu com o bugatão, que agora eu vou jogar só com ele, rapaziada. Não quero outro carro mais, não. Eu vou comprar os outros aí só pra colecionar. E vou jogar... Como um dos outros jogos. Eu pego só os carros prestígio. Esse aqui é um carro prestígio. É o mais desejado no jogo. Tá? Então a gente já pega ele aí. Já faz uma corridinha. Rapaziada, já vou dar um toque pra vocês. Tem live de novo, vou falar. Às 18h30 todo dia, tá? Vai mudar. O mês que vem tá mudando aí pra às 7h30. Mas esse mês ainda tá aí às 18h30, tá? E sexta e sábado continua. Às 22h tem live aí no canal, tá? Não perde. É gostosa a live, rapaziada. Trocar ideia, brincar, né? Jogar, que é o mais da hora também. Junto com vocês aí. Tá interagindo junto com vocês nos jogos aí. É bem bacana. Tô gostando bastante. E é isso aí, guys. Olha lá. Ganha um bom dinheiro ali. Essa corrida aqui é mais inferior. Ganha um... Power Rupi, que é o... Tipo um... Você pega o vácuo dos caras, né? Vamos lá pra garagem lá. Muito show de bola, rapaziada. Olha o bitelão aí, ó. Tá bonito. E dá pra pintar o carro. Dá pra fazer um monte de coisa aqui dentro dessas paradas aqui, rapaziada. Tem um monte de coisa aqui dentro. Aqui na personalização. Cada coisa aqui, ó. Tem uma porrada de coisa, ó. Tá? Você pode tá fazendo. Mas isso aí é pros próximos vídeos, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do... Do vídeo aí, tá? É... Foi demorado. Mas... Valeu a pena você tá comigo aí. Porque... A gente pegou. Toma aí de bugatão o Véron aí. Em 22 minutos aí a gente pegou o bichão. Pra você que ficar com 25 minutos foi menos, tá? Foi menos tempo, tá? E dá pra jogar no controle. No teclado também, se vocês quiserem, tá vendo? Jogar no teclado também, tá? Eu posto o vídeo aí jogando no teclado. Também dá pra jogar no teclado de boas também. Não é difícil, tá? A teclazinha ESC ali. Ou as setinhas ali do lado. Dá pra você ir pra frente e pra trás ali. Pro lado ali. É muito facinho, tá? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilha. Deixa aquele likeão da hora pra mim aí, tá? Que a gente volta aí com o próximo vídeo do Need for Speed. Nos multiplayer jogando com o Bugatti Dino, tá bom? Valeu, rapaziada. Fica com Deus aí. Até a próxima.